A Natália nunca pensou em ser modelo, quem queria era a Dayana, esse sonho era só da Dayana. Aconteceu pra Natália assim, naturalmente, né? Tudo que a Dayana queria pra ela... Virgem mudando cabelo é... Você tá me escondendo em alguma coisa, não tá? Já sei, deu pro Anderson. Não, melhor, deu pra outro. Nada a ver, nada a ver. Vai por causa daquela agência. Agora tudo que eu fizer, você vai falar que é por causa daquela agência. Olha, eu conto, hein? Eu conto pro papai, conto pro Anderson, não pisa em mim que eu acabo contigo, sua invejosa. Tu que tá no recalque. Só porque eu vou casar antes de você. Ih, recalque. Se fosse pra casar com o pobre, eu já tava no terceiro marido. A Dayana ficou bastante chateada, achou que a Natália fez alguma coisa pra conseguir ser a modelo da agência. Aí teve um rapaz, né? Ela achou que ela deu mole pro rapaz, assim, ficou interessada e se aproveitou disso pra poder conseguir ser modelo da agência, né? Sua filha tem carisma e pode se tornar uma grande linda. Ajuda aí. Eu acho que a ideia do Anderson... Ajuda a vontade. Ai! Ajuda. Pô, Dayana, onde é que você tava? Você acha que vai ficar lá pra ver aquela babação de ovo? Eu acho que a Dayana retrata bastante bem as meninas do subúrbio, de uma forma real, sem estereotipar esses jovens. Olá, eu sou Michele Campos. Eu quero convidar vocês pra assistir todo domingo, Natália, às dez e meia da noite. Tchau, tchau.